Meu Deus, será que a gente tá vivendo alguma crise, Juncar? Será que isso é crise? Eu acho que é. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, tem. Eu acho que é número 4. É a 4ª crise? Será? 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 Pois é, gente. Seja bem-vindo ao programa Minha Família Sim. E hoje nós vamos falar sobre as crises no casamento. Nós estamos falando a respeito do nosso livro. É uma das temáticas, é um capítulo do nosso livro. É uma série de vídeos que nós já estamos passando nos nossos programas, na verdade não é vídeo, né? Não é vídeo, é programa. Que nós estamos falando sobre o nosso livro. E hoje nós vamos falar sobre as crises próprias do casamento. Do casamento. Primeiro nós vamos falar sobre elas. E vocês como eu, João Carlos, aqui no início do programa, vocês vão fazer uma avaliação pra observar, pra avaliar de verdade se estão vivendo alguma crise dessas aí. Se tem crise, se está vivendo, qual é? Porque se eu consigo enxergar, se eu estou vivendo, qual é a crise, eu estou diagnosticando. Eu estou colocando na prática aquilo que eu estou lendo, que é o diagnóstico familiar. Isso é importantíssimo a gente perceber. Mozão, Luísa, na verdade, quer que eu não posso falar, Mozão? De vez em quando você pode. Só de vez em quando que eu vou deixar, tá? Tá bom. Quais são as crises? Fala pra nós aí. A crise de ser dois, a crise da convivência efetiva do casal, a crise do crescimento dos filhos, a crise do casamento dos filhos, a crise de tornar-se avô, avó e as crises acidentais. Vamos começar a falar primeiro da primeira crise. É, de ser dois. Essa é a principal aqui pra gente começar. Vamos falar sobre essa crise. Porque eu me via muito nisso daí, né? Porque o nosso cérebro, ele é acostumado, ele está treinado, né? Desde o tempo que eu nasci, o cérebro vai se treinando junto com a gente, né? O cérebro que vai criando essas memórias, mas são memórias que vão deixando, vai deixando um rastro ali que vai me ajudando a eu não sair nem pra direita nem pra esquerda, né? E uma das coisas que nós acostumamos a ser um, principalmente quando eu estou dando conta na minha adolescência ali pra frente, que o mundo é meu. O mundo é meu e eu vou interferir nesse mundo, eu vou crescer com esse mundo, eu preciso entrar nesse mundo. Mas eu quem? Eu sozinho. Então eu vou dando passos em direção ao mundo, vou construindo a minha vida, só. E um belo dia eu descubro, bate alguma coisa no meu coração, que eu tenho um chamado, né? Um chamado é o casamento. Mas eu já treinei a ser um. E o que que acontece? No casamento, que eu vou dar conta que se eu for esse ser individualista, não dá certo. Então, muitas vezes, o cara que está casado, ele não dá conta que ele está casado. Ou então, a menina que está casada, não dá conta que ela está casada. Eu falaria pra vocês, antes da década de 60, que eram muito mais os homens, os homens tinham muito mais dificuldade de entrar, né? Entrar no casamento. Em que sentido? Eu não decido minha vida mais sozinho. Agora eu tenho uma pessoa do meu lado que eu escolhi para estar do meu lado, para a gente caminhar junto. Agora, é nós caminhando para construir a família. Hoje, eu já não falo mais isso. Infelizmente, isso pra mim não é uma boa notícia. Mas hoje, nem o homem e nem a mulher estão dando conta de caminhar a dois. Por causa do individualismo, por causa da nossa sociedade, por causa da nossa cultura de morte, que está aí assolando a gente, atropelando o ser humano. E atropelando, consequentemente, as famílias. Então, a primeira crise, muitas vezes, você pode dar conta, é aí. Você só olha para o seu umbigo. É as suas coisas, é o seu dinheiro, é o seu carro. Isso não quer dizer que você não tenha a sua individualidade. Mas a partir do momento que você casou, o ser dois, você não decide mais sua vida sozinho. Você precisa de ter a sua individualidade. Mas o que você tem que entender? E muito mais que a sua individualidade agora, você está se despojando para o outro. O seu mundo está abrindo para um outro. Você está integrando o outro na sua vida. E isso não é fácil, meu querido aí, meu amigo. É mesmo não, João Carlos. É muito difícil. Porque, veja, você deixar de ser um, fazer tudo do jeito que você pensava, do jeito que você queria, para agora compartilhar tudo. Partilhar tudo. Isso não é de uma hora para a outra. Então, eu e João Carlos, a gente costuma dizer assim, que tem gente que acha que casar é como se um raio tivesse, bate na cabeça da pessoa lá. E a partir daquele momento, ele entendeu que ele é casado. E não é assim. Você vai treinar a ser casado. Vai treinar a ser casado. E muitas vezes a gente vai lutar repetindo aqueles comportamentos que a gente tinha mal. Que é inconsciente. Olha, não é uma maldade. Não. Faz parte do desenvolvimento do ser humano. A gente chama de repertório de comportamento. A gente tem um repertório antes. A gente tem uma forma de comportar. Depois que a gente casa, isso vai ter que mudar. Mas essa mudança não ocorre de uma noite para o dia. Não. Isso é uma crise. Isso gera crise. A crise não é algo negativo, de forma alguma. A crise é um momento em que a gente vai ter que entender que vai precisar de uma mudança acontecer. É uma oportunidade que o casamento está nos dando para que eu possa crescer com essa tensão que nós estamos chamando de crise. Essa é a primeira crise. É a crise de ser dois. Talvez você esteja vivendo aí há 20 anos e você já esteja ainda com essa crise. Vocês não estão conseguindo ainda ser dois. Cada um está sendo um. As minhas coisas, as minhas decisões, aquilo que eu acho. E não há um compartilhamento. Não há um compartilhamento, não há um compartilhamento de vida, de ideias. Publicidade, né? Isso. Eu preciso integrar o outro na minha vida. Não é fácil. Essa é a primeira crise. É. É aquele que está acostumado a ir para um barzinho toda sexta-feira e casa. E continua fazendo isso toda sexta-feira. E deixa, mas meu amor, onde você está? Então é aquela, Luísa, agora que está indo para as baladas na sexta-feira. É. É aquela também. Casou e quer continuar. Casou e quer continuar. E não há uma continuidade mais a partir do momento que se casa. Porque eu tenho alguém que eu preciso compartilhar a minha vida. A partir do momento que eu me caso, a minha vida começa a se conformar diferente. Isso. Tem uma forma diferente. Isso. Essa é uma das principais crises. Eu gosto muito dessa crise porque, na verdade, essa é a crise que o casal mais precisa viver. E é um desafio de viver. Por isso que nós orientamos. Seria interessante você ficar mais perto do seu esposo quando você casa. Mais tempo vocês dois juntos. Mais tempo vocês curtirem essa vida a dois. Porque isso é necessário. Esse tempo para vocês dois. Para vocês se integrarem mais. Para vocês estarem mais próximos. Conhecerem mais. Por quê? Além dessa primeira crise, pode estar surgindo uma segunda crise. Por quê? É a segunda crise que se chama a crise da convivência efetiva do casal. Porque quanto mais eu estou perto conhecendo o outro, eu preciso de entrar dentro da vida do outro para conhecer ele. Isso gera crise também. Porque é a crise da convivência. Você tem um modo de viver. Eu casei com 33 anos. Eu tinha uma maneira de me posicionar na vida. Ainda mais aí. 33 anos, né, João Carlos? E as pessoas estão casando mais tarde. Hoje é. Mais velhos. Eu tenho uma vida. Eu tenho um esquema de vida. E agora eu vou ter que abrir meu esquema para você entrar. Desde o básico, questões de hábitos. De hábitos. Hábitos de escovar o dente. De horário de fazer algumas coisas. Até de rezar, Luísa. De alimentação, de rezar, de oração, de vestuário, de compras, de utilizar alguma coisa, de perfume, de tudo. A gente tem um hábito diário. E esses hábitos que geram o maior conflito na gente. E faz parte da crise da convivência. Por quê? Porque quando eu vou conviver com essa pessoa, eu vou entendendo a forma dela viver. E pode me incomodar. De viver e de ser. Porque eu vou me decepcionar muito a forma dela de ser. Além desses hábitos, ainda tem o jeito que a pessoa é, né? É. A forma como ela fala. Fala. O jeito. Olha, eu conheci um casal, compartilhar com você, João Casas da Convivência, que ele tinha um jeito áspero de falar. Era o jeito dele mesmo. Ele não era grosso, não. Era o jeito que ele falava. E a esposa não acostumava com essa convivência. Isso aí era a maior dificuldade que eles enfrentavam no relacionamento. Eles casaram. Ele já apresentava esse comportamento no namoro. Antes mesmo. Deu namoro. Alguns não. São bonzinho a um coco, né, João Carlos? Sim. Depois que casa, que apresenta. O namoramento maravilhoso, né? Mas esse não. Ele já apresentava esse comportamento. E quando eles foram pra dentro da mesma casa, isso começou a apresentar... Ficou gritante, né? É um peso na vida dos dois. Sabe? Porque ele era grosso ao falar. E ela se sentia agredida. Agredida. E ela falava, olha, Luísa, eu não dou conta de viver com ele desse jeito, porque eu sinto que ele tá me agredindo. E ele foi ao consultório e disse assim, mas isso aí eu falo assim, é normal pra mim falar assim. É a crise da convivência. Convivência. Eu, de fato, vou ver os limites, as dificuldades e vou também conviver com os hábitos que a pessoa tem. Oxi. O povo costuma, oxi. Oxi. Que problema. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa na minha vida em prol do outro. Então, se eu não priorizo o outro, se eu não vejo que o outro é prioridade na minha vida, né? Eu não cedo uma parte do meu coração pra essa pessoa entrar. E fica difícil, tá vendo? Ela integrar dentro de mim. Isso gera crise. Isso gera distanciamento. Isso é perigoso. Né? Porque aí vai distanciando aí um do outro, né? E é. Por isso que eu tenho que estar muito atento a essa crise aí. E muitas vezes eu... Inconscientemente eu nem percebo. Depois nós temos a próxima crise, que é a crise do nascimento dos filhos. Do nascimento dos filhos. Eu gosto de deixar você falar dessa crise, João Carlos. Você fala tão legal dessa crise. Se eu não conseguir ser dois, né? Eu vou conseguir ser três? Difícil, né? Se eu não abrir o meu coração pro meu cônjuge entrar. Agora vai entrar um terceiro aí, que ele não pede licença. Ele vai entrar. Ele não vai pedir licença pra você. Ele vai entrar na nossa vida aí. Porque nós escolhemos que ele entrasse, né? Que foi uma escolha, consciente ou não. É uma escolha. A entrada do terceiro. Quem que é a entrada do terceiro? O filho. O filho vai entrar na vida do casal? Olha, os cientistas falam de convulsão. É como se tivesse uma convulsão. Você já viu uma pessoa tendo uma convulsão na sua frente? É desesperador. Mas é assim que acontece no casamento. Nós vamos nos desarticular totalmente. Aqueles ritmos que nós tivemos, né, Luísa? Dormir tarde. Coisa boa. Dormir tarde. Acordar mais tarde ainda, né? Eu vou pra onde a gente quiser. Onde o Nariz apontou, nós estamos indo embora. Sim. Porque é só nós dois meses. Onde a gente quer só namorar, passear. Beijo na boca. Eu digo, eu costumo dizer que o maior sofrimento meu na vida de casado, porque a gente tem sofrimentos próprios, né? É não poder dormir. Eu sou apaixonada pra dormir, gente. Eu sou louca pra dormir. E aí, quando o filho nasceu, eu ficava com o olho roxo. Eu falava assim, meu Deus do céu, que vontade de dormir, meu Deus do céu. E o menino, porque os nossos filhos, graças a Deus, porque vocês estão vendo... Temos 13 anos que nós não dormimos. Eu sou muito tranquila, né, Jorana? Super tranquila, Serena. E os nossos filhos também, Zé, tranquila. Gente, é uma ironia, né? Os nossos filhos são assim, crianças, né? Isso aí. Graças a Deus, normais. E aí, o que que acontece, gente? Olha só. Eu não sei o que é dormir, já tem 13 anos direito, né? Porque aí veio Maria Júlia, depois veio a Ana Clara, e agora o João Miguel tá com 4 anos. Agora a gente tá começando a dar uma descansadinha, mas cada tempo é um tempo, que a gente vai falar da próxima vez. Então, assim, quando nasceu o filho, isso impactou muito a minha vida, porque eu não conseguia dormir. E eu sou apaixonada pra dormir, gente. Meu Deus, que delícia dormir. E não tinha jeito mais. Olha só, isso é uma crise. Isso aí. Outra coisa que eu tive que abrir mão na minha vida por causa dos meus filhos. Eu gosto de estudar. Coisa que eu mais gosto. Praticar esporte. Sou apaixonada por praticar esporte. Tem que medir aí o tempo. Tem que medir. Tem que dividir esse tempo. Não é como antes mais. Não, acabou. Não é. Acabou. Do jeito que a gente fazia dentro de casa, quando nós dois éramos, só nós dois, né? A gente tinha um tempo maior pra nós. Não é mais, gente. Acabou. Mudou. Isso gera crise, porque o que que vai acontecer no ambiente familiar? Vai mudar a configuração, a forma de viver e o casal, a família vai ter que mudar. Vai ter que se adaptar. Toda mudança é crise. É uma crise. É uma crise toda mudança. Justamente. A próxima é o crescimento dos filhos. Eu sugiro, João Carlos, a gente fazer um programa depois só sobre o crescimento dos filhos, porque essa crise, a gente acha que não é uma crise assim tão importante, mas ela é muito importante. E hoje é impactante. Porque os filhos vão crescendo e vão mudando as demandas, os pedidos de ajuda do filho. Então, eu só vou falar de uma forma geral pra gente deixar pra um programa que a gente vai aprofundar. Porque o filho, ele vai passando pelas etapas do desenvolvimento dele. E nós, como pais, nós vamos ter que acompanhar e ser pai em cada momento da vida deles. Olha, veja, gente. O filho nasce, depois ele começa a crescer, ele vai pra escola, ele começa a falar, ele precisa que você caminhe o tempo todo com ele, depois ele precisa que você ensine o dever, depois vem os amigos da escola, depois vem as festinhas, depois vem as demandas da idade dele, depois vem a adolescência. Em cada momento desse, a gente vai ter que participar, isso não gera crise, gente? Gera. Muita crise, porque a família vai ter que conviver com isso. Nós escutamos muitos aí. Meu filhinho, né? Falei, mas qual a idade do seu filhinho? 25 anos. Hã? Filhinho? Não viu o filho crescer, né? Ficou ali. Mas filho sempre é filho, né? A gente precisa acompanhar. Tem um papelinho no sentido de não querer desgrudar dele, né, Jucá? Tá agarrado. Tá agarradinho, né, Jucá? Mas tudo bem, né? Agora, a crise do casamento dos filhos, né? Ou seja, né? É da saída dos filhos dentro de casa. Eu fiquei uma vida do lado do meu pai e da minha mãe e de repente eu vou ter que trilhar o meu caminho, o próprio caminho. Isso se dá na juventude e vida adulta. Então, nós vivemos aí em torno aí de 18 anos do lado do nosso pai. E se for uma coisa muito... Intensa. É, intensa, até harmônica, sente falta sim, né? Os dois vão sentir falta sim. O pai e a mãe vão sentir falta da saída desse filho aí. Principalmente quando for filho único. Pelo amor de Deus. Filho único, né? Se tiver pelo menos uns 10 filhos aí, você vai sentir devagar, né? Trouxe 10 anos. Mas cada um que sai, João Carlos, eu que sou mãe... A dor é um. É porque cada filho é único. É único. Não tem como um sair e depois a gente se acostumar com isso. É duro, né? Porque a casa vai ficando vazia. A casa vai ficando... A gente vai percebendo isso. E o que nós vamos percebendo também com a saída dos filhos, né? Pode ser para a escola, né? Foi para uma faculdade, ali mudou de cidade, né? Por causa de uma faculdade que ele foi. Lá talvez ele trilhou um caminho do trabalho. Ou foi casar. Seu filho foi embora. Isso mexe. Gera crise, né? E o que vai acontecendo quando os filhos vão indo embora, né? Vai sobrar nós dois de novo. Se eu não superei a crise de ser dois... Você imaginou a bagunça que vai ter? E nem a da convivência. Da convivência? Vai ser uma confusão, João Castro, porque a gente vai voltar a ser dois de novo. Vai ser dois. E olha, muitos casamentos se desfazem aí. E eu digo ainda, nós vamos voltar a ser dois de novo e talvez... De uma outra forma. De uma outra forma. Porque nós temos uma outra idade. Isso. E muitas vezes você está rígido naquilo ali que você adquiriu durante a vida e está com maior dificuldade de mudança. É. A imagem que você acabou construindo dessa pessoa talvez seja uma imagem negativa. A mágoa está maior. Pode estar cristalizada. Aí a mudança vai ser pior. Muito pior. Né? Bem pior. Então a gente agora vai falar sobre a crise de... Se tornar-se avô. Se tornar-se avô e avó. É. É verdade, né, querida? Nós não somos eternos, né? Eternos jovens. É uma grande mentira, um grande mito, né? Um mito mentiroso, né? Eu costumo dizer assim, João Carlos, que avô só vai compreender essa dimensão da idade, do ser avô, do envelhecer, do idoso, né? Da velhice, que é essa etapa de desenvolvimento. Quem é? É. E às vezes eles são muito solitários. Sabe por quê? Porque aqueles que não viveram ainda, que são jovens, eles não têm noção do que é ser avô. Ser avô. Não, não tem não. Não tem noção. E nem tem noção do ser velho, né? Porque eu tenho noção do que é ser adolescente, eu já passei por isso. Isso aí. Então eu consigo entender pra trás aqui. Ser jovem. Agora, o idoso, ele é muito solitário porque ele... É ele que está vivendo. Ele que está vivendo e os outros não compreendem porque não chegaram ainda. Nele. Então só ele sabe o que é viver, essa dimensão da idade, das perdas que isso causa, ao mesmo tempo dos ganhos que isso traz. Porque ele ganha em sabedoria, ele ganha em capacidade de pensamento, mas também ele perde no organismo, no movimento e outras coisas. Nós escutamos isso de um padre, né? Nós temos aula na África, no ditado africano, né? Quando um velho morre é uma árvore que se queimou, né? Isso é muito triste, né? Porque perdeu-se, né? Um mundo de sabedoria aí, né? É uma biblioteca, né? Que se perdeu. Ficou vago a floresta, né? A floresta ficou com um buraco ali, né? Porque é isso que às vezes nós não compreendemos com a presença de um idoso na família e talvez nem o idoso também, ele percebe a importância que ele é também. Essa sabedoria, essa memória cultural, esse não ser pai nem ser mãe, mas ser avô. Olha só, e é muito impressionante isso, porque a pirâmide brasileira sempre foi dos jovens maior do que os idosos. E segundo estatísticas e até mesmo por pesquisas feitas, isso vai mudar em 2020. Seria a, olha que nós já estamos em 2017, a quantidade de idosos seria muito maior do que a gente tem hoje. É uma pirâmide inversa, né? É, hoje nós estamos vendo isso no mundo. Já estamos vendo no mundo. E o Brasil também. É, não está fora disso. Sim, nós estamos vendo muito poucos, não temos poucos, mas nós temos menor número de nascimentos, né? Isso. E a expectativa de vida está aumentando, então nós estamos vendo essa realidade dos idosos. Tornar-se avô e avô é angustiante dele lidar com o corpo, o marido e a esposa lidar com o corpo diferente, lidar com as limitações, lidar com as perdas que ele vai tendo, ele vai vendo os amigos falecerem. A sexualidade, não quer dizer que não vai ter sexualidade, tem sexualidade. Mas muda a configuração. A configuração de fazer sexo também já é diferente, né? Se eu não dar conta disso, não der conta disso, eu posso desfuncionar o meu relacionamento, entendeu? A presença do netinho já começa a perceber que, brincadeira, né? Já está na terceira geração aí, né? Ele percebe o neto. Ele percebe sim o neto. E ainda tem crise entre essa questão também do tornar-se avô no sentido de saber o lugar que o avô ocupa na família. O avô, ele tem um lugar importantíssimo, o avô tem um lugar belíssimo. Olha, o avô e avô, eles são guardiões da cultura, da história familiar, dos valores familiares. Eles têm um lugar importantíssimo, mas eles têm que ocupar o lugar de avô. Então, para não ocupar, como muitos têm delegado, o lugar dito para eles que eles têm que ficar no lugar de pai, entregado o filho para eles, não. Quando não é possível, né, João Carlos? Sim. Eles vão fazer, eles vão cuidar, mas o lugar de pai e de mãe não é o lugar deles. Não é o lugar do avô. É o lugar de avô e de avô. É, justamente. Bom, nós temos então a última crise, que é as crises acidentais. É, as crises acidentais, Luísa, eu poderia dizer para você que está nos assistindo hoje, né, agora, nesse momento, são aquelas crises que acidentalmente aparecem na nossa vida, né, por exemplo, nós tínhamos uma vida financeira boa e de repente, por causa da crise, a nível de Brasil, o que eu fazia, né, já não teve mais tanta importância diante dessa crise do Brasil, eu me desempreguei, fiquei um desempregado, faltou dinheiro dentro de casa. Isso é uma crise. Nós vamos que nos rearranjar de novo a nossa vida financeira e isso, se a gente não tiver afinado um com o outro, pode gerar uma crise até a separação. Sim, porque ele estava acostumado e habituado a viver de uma forma financeira e aí vem isso aí. Existem outras crises, né? Sim, da traição. Da traição, que isso aí é complicado, é um racha, é duro, é sofrido. Para quem é traído e muitas vezes, para quem traiu, para sair, para voltar para esse relacionamento, é muito complicado. Nós temos outras crises acidentais, por exemplo, a utilização de droga pelos filhos, a separação, olha, eu vi... É outra crise acidental, a separação dos pais, né? Não, eu vi uma crise muito interessante, João Carlos, que é assim, que é acidental. Os pais vivendo ali e tudo, os filhos saem para se casar e casaram. Eles se separam e voltam para a casa do pai. Ah, tá, os filhos se separaram e voltam para a casa do pai. Gera crise. Eles já tinham saído, já tinham organizado essa vida, eles voltam, geram uma crise para se adaptar a essa nova realidade. E às vezes trazem filhos também. É, a separação também. Sim, é uma crise. É uma crise. É uma crise. Bom, o filho, né, quando o filho, ele chega com um tema, né, dentro de casa, né, que hoje os pais não estão sabendo lidar. Por exemplo, papai, eu sou gay, por exemplo. É, uma crise, traz uma crise, é uma crise acidental. Ou quando o pai descobre que o filho está usando droga, gera crise. Gera crise dentro da família, porque eles vão ter que se rearranjar... Alcoolismo. O alcoolismo. E várias outras crises que são acidentais. As crises acidentais aparecem na vida inesperadamente. Essas são crises acidentais. Então, João Carlos, só para a gente recordar, então, a crise de ser dois, a crise da convivência efetiva do casal, a crise do nascimento dos filhos, a crise do crescimento dos filhos, a crise do casamento dos filhos, a crise de tornar-se avô, avó e as crises acidentais. Todas essas estão aqui, ó, no nosso livro. Estão aqui nesse livro que a gente está compartilhando com vocês aqui no nosso programa. Você pode adquirir o nosso livro. É verdade. Você pode adquirir pelos nossos telefones. 12-3186-2600. Ou então pela nossa loja. É, loja.cancionova.com. Bom, você pode também entrar em contato conosco aqui do programa, com a nossa produção, comigo, com o João Carlos, através da nossa fanpage, da nossa página, da nossa fanpage, no Facebook, que você logo, logo vai encontrar, está aqui o nosso endereço lá na fanpage. Minha família é assim. Minha família é assim. E também pelo nosso e-mail, minhafamilia.com. Que aí a gente conversa com você. Você pode mandar suas perguntas, solicitar algum tema que você quer escutar aqui no nosso programa. Tudo bem? Bom, João Carlos, queria agradecer também, aproveitar e agradecer as pessoas que têm colaborado com a gente no nosso programa. Olha só que calça linda que o João Carlos está vestindo. Nós queremos agradecer ao André, que nos cedeu. É dona da loja, né? Vinícius, né? Vinícius de Izué. É lá de Goiânia. Que está nos vestindo. E também uma loja lá em Patinga. A loja Meia Lua, que fica na Carlos Chagas, na Avenida Carlos Chagas, na Cidade Nobre. Queria agradecer, sabe por quê? Porque vocês assim, têm nos ajudado a evangelizar. Você também, que é um sócio. Você, com certeza, nos ajuda muito. Nosso muito obrigado. Abenço, João Carlos. E desde já, Deus te abençoe. Você que está nos escutando. Deus já está te incomodando. Você pode ter certeza. Que a graça de Deus desça sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou cantar. Melinda, nossa família. Melinda, nossa família. Como é lindo viver assim. Melinda, nossa família. Melinda, nossa família. cancionovaplay.com Assine já!